Quando a gente ia para a escola presencial, todo mundo ia lá e fazia o seu coque, né? Lindo, maravilhoso, poderoso. Colocava seu colã, colocava lá sua sainha, seus shorts, enfim. Se arrumava. A gente tinha um ritual de se arrumar para ir para a nossa aula de balé. Em casa, muitas vezes, a gente acaba não se arrumando. Às vezes, a gente faz aula de pijama, vamos dizer assim. Sim, colocou a roupa ali confortável, ginástica, que eu fiz a caminhada, já venho, faço a minha aula. Quando a gente se arruma, a nossa predisposição para fazer a aula já é diferente. Então, se você não tem se arrumado para fazer a sua aula online, passe a se arrumar a partir de agora, como se você fosse para a escola presencial, porque isso faz diferença para o seu cérebro no comando que ele vai dar para o seu corpo todo, como um todo, tá? Se eu vou fazer uma aula desleixada com qualquer roupa, é assim que a minha aula vai ser também, desleixada de qualquer jeito. Não adianta a gente achar que não é assim. Se monitore, verifica. Suas melhores aulas são as aulas que você mais está bem vestida, no sentido de se sentir bailarina mesmo, de estar com aquela roupa que você olha no espelho e fala cara, nem eu sabia que eu era bailarina assim. Essas são as nossas melhores aulas, porque a gente tem essa ligação com a nossa roupa. E aí, no online, a gente não dá valor para isso, não coloca roupa. Por isso que nos meus treinamentos, no TBD, antes de eu ensinar um tendi, eu ensino a importância da gente usar roupas de balé para fazer aula em casa, tá? Então, se atente a isso. Então, se atente a isso.